Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou estresando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tem um stalker me perseguindo. Lá no canal do Toddynch, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E essa daí, se eu não me engano, é a continuação daquele último vídeo que eu vi dele, onde ele leva uma mina doida pra casa dele. E eu ainda tô achando que isso daí é uma montagem, alguma coisa aqui no final. Ele vai lá, que é zoeira, carai? Tipo, né, o zói. Eu tô curioso pra ver, eu não sei se mais alguém pediu esse vídeo, mas, de qualquer forma, eu estaria vendo pra poder ver o desfecho do que estará acontecendo, pra ver se, de fato, é uma zoeira, de fato, se ele levou mesmo uma pessoa estranha pra casa dele. Eu ainda acho que não, mas eu quero ter certeza. Então, só bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reiteza poderosa Black Sharks aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos mudando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ah! Alexandre Maria! Vá! Vamo lá! Algumas semanas atrás, eu postei um vídeo em que eu marco o encontro com uma garota que eu conheci na Dark Web e fui ver ela pessoalmente. Oi? Louco, Morgana, 84! Mas as coisas acabaram não dando muito certo. Abre a porta, vai para a computarinha! Abre essa p***, velho! Essa garota é esquisita. Uau, que adulto! Meu Deus do céu! E... Depois disso, minha vida virou um inferno. E... Me encontrou no parque sexta, às quatro. Foi a única coisa que ela me disse. Eu não sei o que deu na cabeça dela, mas a resposta é obviamente não. Você some por dias e do nada aparece falando para eu te encontrar no parque? Antes de tudo, você me deve explicações. Por que você agiu daquele jeito? Nem. Só me encontra no parque que eu explico. Você não vai se arrepender. Cara, eu não sou idiota, eu não vou. Então eu só ignorei ela, deixei isso quieto e fui tocar minha vida. Só que... Aí o inferno começa. Puts. A campainha. Tu queria o quê? Levando pessoas estranhas para a tua casa. Mano... Mano... Puta... Eu não aguento mais essa merda. Vai tomar no f... Vixi... Toda noite tem algum arrombado enchendo o saco aqui em casa. Ele fica jogando lixo, jogando umas pedrinhas na janela e tocando a campainha. E sempre que eu saio para ver, não tem ninguém. Então eu resolvi ficar esperando até ele tocar para eu pegar ele de surpresa. Mano... Filha da p... Toda hora tocando a campainha aqui, infernizando minha casa. Eu vou ficar aqui esperando ele. Na hora que ele aparecer, eu vou sair correndo para pegar ele. Arrombado, cara. Desgaçado. Eita, cara. Vinte minutos depois. Cara, assim... Na moral... Isso está com cara de verídico. Mas é só cara de verídico. Não parece ainda totalmente. Porque, mano... Na internet a gente tem que se duvidar de tudo. Até porque ele não está colocando nenhuma imagem em relação a essas coisas que ele está fazendo. Tá ligado? Em relação a essas coisas que ele está passando, melhor dizendo. Eu não digo nem a imagem da menina em si. Porque de repente protege a imagem dela e tal. Mas essa situação da casa dele, por exemplo, que ele fala que está acontecendo de alguém tocando a campanha dele. Ele podia estar pegando de repente o telefone dele e filmando. Talvez ele não queira aparecer. Beleza. Eu até entendo isso. Mas pelo menos filmando a situação. Mas... Sei lá. Só a imagem estática, cara. Fica meio duvidoso até. Mas vamos ver onde vai chegar isso aí. Vamos lá. Filha da p***. Ei. Pegou? Ué. Eu tô tomando um c***. Porra, mano. Se isso for mentira, eu vou ser um excelente ator, hein? P***. Mano. Vou colocar agora essa m***a, filha da p***. Até aí, tudo bem. Eu não queria acreditar que era a Morgana que estava fazendo isso. Porque, ó, meu Deus, né? Até que eu entrei no Instagram e decidi olhar os directs. E tinha uma conta mais de uma semana me enviando mensagens e falando coisas do tipo... O café estava gostoso? Meccafé é muito bom mesmo. Acho que essa calça que você escolheu não combina muito com você. Mas você fica bem de suéter. Gostou do filme? Meu Jurassic Park preferido é o 3. O preço da pipoca tá caro, né? Quando eu vou no cinema, eu compro salgadinho e refri no mercado. A princípio, eu sou um idiota falando palhaçada sem sentido. Mas no exato dia e horário que ele mandou a mensagem falando do café, eu realmente estava no Meccafé. Quando ele falou da calça, eu estava numa loja de roupa. E quando ele falou do cinema, eu realmente estava no mesmo dia e no mesmo horário assistindo Jurassic World. Até que... Ele me viu uma foto. De uma arma. Do lado de um todinho. Então, é meio óbvio o que está acontecendo aqui. A Morgana viu o meu vídeo e descobriu o canal. Eu não me lembro de ter falado isso no vídeo anterior, mas em momento algum ela sabia que eu estava gravando áudio com o meu celular. Tudo isso começou com uma zoeira entre meus amigos. Eu não pretendia postar isso no YouTube. Eu só fui gravando pra ver no que dava. Porque eu realmente esperava que fosse um velho serial killer, estupador de criancinha que ia aparecer no carro preto e me sequestrar. Então, eu ia gravar pra aloprar. Eu fui pelo meme. E... Deu no que deu. Então, eu decidi falar logo com ela pra resolver isso de uma vez e acabar com essa putaria. Legal, sua palhaçadinha. Não entendi. Não se faz de idiota. Hã? Não estou entendendo. Hã? Não fui eu. Para de palhaçada. Por que você está fazendo essas merda, mano? Vai falar que não foi você. Olha, vamos nos encontrar no parque que a gente conversa e eu explico tudo. Tá bom. Porra, Toddyn. Tomar no cu, mano. Olha. Eu posso explicar. Que merda, mano. Tá, não posso, não. Não pode. Mas, mano. É que, tipo... O parque é público e é enorme. E... Ok. Se ela tiver a intenção de me matar ou fazer alguma coisa assim... Tipo... Ela não faria num parque público, porque tem testemunhas. E mesmo se ela tentar qualquer coisa, é só eu dar fuga, tá ligado? Maluco pra tudo, mano. E se ela vai ficar me stalkeando e me seguindo por aí, é melhor resolver isso de uma vez do que ficar fugindo e me escondendo, né? Então eu marquei com ela no parque de novo e fiquei lá esperando. Tá bom. O parque novamente. Ai, papai. Vamos ver, amigo. Ah, aí sim. Ela não chegou aí. Mano. Mas olha esse parque, cara. De noite. Deserto. Cara, eu imaginei que embora ele falou que é um parque público, eu imaginei que teriam umas pessoainha ali brincando, passeando, com um filho e tal. Igual um parquinho que tem aqui, pô. Onde eu moro perto aqui, pô. A noite ali pode estar o horário que for que tem gente, tá ligado? É claro que não tão tarde assim, obviamente, que chega uma hora que eles fecham ali. Acho que oito... Não, oito não. É meia-noite, acho que tá fechando. Mas nem lá é tão deserto quanto isso aí, mano. Que até doido, é? Ah, já quebrou a minha cara já. Já tem vídeo aí, ó. Vamos ver. Sei lá. Eu sei que é idiotice, mas... Mano, você é muito louco. Vou gravar o áudio, como de costume, né? Mano, não tem uma viva alma passando, cara. Vamos ver no que vai dar isso aí, né? É zoeira, é zoeira. Não, não, é zoeira, mano. Não é possível. Isso é zoeira, cara. Ah. Ah. Deixa eu ir mais o estágio que eu vou não mostrar ela. Oi. Meu Deus, hein. Essa mina... Não vai falar nada? É louca. Começou a palhaçar. Mano, você é tão fofo. Você não tem noção do que está acontecendo aqui, não, né? Por algum motivo, ela fingia que nada tinha acontecido. Como se tivesse tudo completamente normal e ela ficava ironizando as coisas que eu falava. O que foi? Vai falar de novo. Ai, você quebrou a minha TVzinha. Ai, meu Deus. Como é que é, velho, a TVzinha dele? Não, cabra. Parece que você fazia de tonça. Ai, ai. Como assim? Você está infernizando a p*** da minha casa quase todo dia. Agora está fingindo que nada aconteceu. Você mandou a p*** de uma mensagem para a gente vir aqui porque... Nem, nem, mas a gente precisa começar. Ok, estou aqui. E agora? Ah. Meu amor. Por que você está tão bravinho assim? Cruzes. Não vem com essa de amor, não. Vai tomar f***. Uau. O que é isso? Você não acredita que eu te amo? Se você for ciúme, eu ia te dar um socão no meio da boca agora. Mano. Ah, é? Socorro! Socorro! Mano. Socorro! Você é imbecil, velho. Socorro! Socorro! Tomando... Ô, caraca. Você é idiota? Mano, que menina maluca. Que louca. Eu estou brincando. Sai, sai. Você é maluca do caralho. Toma no seu c***. Aí, nessa hora, ela baixou para pegar alguma coisa na mochila e meu cu trincou. Não passava nenhuma agulha. Vixi. Você é maluca, filha da c***. E aí, você é louco, cachoeira. E ela saiu correndo atrás de mim, rindo igual uma retardada. Você é louco, cachoeira. Você é louco, cachoeira. Também olha onde você vai se encontrar com ela. Você é maluco, cara. Filha da p***. Mano, que loucura. Eu não consegui ver direito o que ela tinha na mão. Só sei que eu corri tanto que quando eu olhei para trás, eu já tinha perdido ela de vista. Porque o parque que a gente estava é gigantesco. Então, eu achei a saída e meti o pé para casa e tranquei tudo. E agora eu estou aqui. Mano, você é maluco. Tá zoeira, mano. Eu, hein. Ué? Mano, cara. Vou ser sincero para vocês. Está mais incógnita esse vídeo aí, cara. Vou te falar a real. Eu pensei que ia ter uma conclusão esse vídeo aí. Eu pensei que ia ter algum desfecho. Mas, pelo visto, não. Ele só foi encontrar com a menina no parque. E deu merda, né? Cara, mano. Olha, eu vou te contar, cara. Mano, que doideira. Ele falou no primeiro vídeo que ele queria se aventurar, né? De certa forma. Meio que resumindo as coisas que ele falou. E está aí. Toma sua aventura, né? Fazer o quê? Se isso daí for verisco mesmo, cara. Você fez uma burrada na tua vida, na moral. Você esperava o quê, mano? Tu foi levar uma pessoa desconhecida para a tua casa. Ela literalmente viu onde você mora. E agora você está tendo um inferno na sua vida. De ter pessoas, de repente, stalkeando. E ficar fazendo um troço com você. Você agora não pode nem ter direito de ter campainha. Vai ter gente jogando lixo na tua porta e tal. Rapaz, você é maluco, cara. Isso daí fica de aviso para você que é jovem e quer ficar fazendo merda, tá ligado? Na internet. Embora esse daqui eu acredito ainda que seja uma zoeira. Não é possível que seja sério, cara. Eu me recuso a acreditar que o Toddynho, ele é tão inconsequente a esse ponto, tá ligado? Eu acho que é zoeira. No nível lá do resendível lá, quando ele falou que tinha um invasor na casa dele, tá ligado? Eu tô acreditando... Quer dizer, eu tô pensando que seja dessa forma aí. É uma zoeira. Não é possível que seja real, na moral. Porque se for real, mano, ele é muito maluco ao cubo, tá ligado? Não, peraí. Ao dobro, na verdade, né? Porque ao cubo seria triste. Mas pode ser ao cubo também, enfim. Pô, o cara ainda vai num parque gigantesco, como ele falou. Pelo pouco que ele mostrou naquele vídeo, ele não mostrou tudo. Ele não fez uma panorâmica, pelo menos assim, com o celular. Pra gente ver, mas deu pra ver nitidamente ali que não tinha ninguém naquele parque, não sei ele, cara. E essa doida. Cara, até maluca, cara. A bicha, olha... Eu, no máximo, teria marcado com ela num shopping. Na moral, se ela não fosse, se ela falasse... Ah, não, melhor não. Melhor no parque. Eu nem aparecia. Bom, é isso, gente. O link do Toddynho vai estar na descrição do vídeo. Eu espero muito que esse vídeo seja uma zoeira. Que ele venha trollar a gente no final com uma terceira parte. Porque caso contrário, meu irmão, você fez uma escolha péssima pra sua vida, na moral. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu só aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a.